Ae rapaziada, Foot Fanatics, parceiraça aqui do canal, primeiro link da descrição, vários itens aí do Palmeiras, tem até itens casuais também, tá? Acessórios, itens casuais, bermuda, enfim, tudo do Palmeiras e de outros clubes também, você encontra na Foot Fanatics, primeiro link aqui da descrição. E hoje é dia de Libertadores da América, Palmeiras e Bolívar, ou melhor, Bolívar e Palmeiras e a Libertadores, vocês sabem que já tem casa nova, é no SBT. A gente vai falar, inclusive, desse novo momento, e eu vou trazer aí um pequeno giro de notícias a respeito da estreia, né, dessa volta, da reestreia do Palmeiras na competição após a pausa do futebol. A gente vai falar do nível das transmissões também, que eu acho que é importantíssimo para esse momento, e Ramírez e Bruno Henrique. Ramírez e Bruno Henrique não podem virar desculpa de altitude depois. Vamos para esse giro de notícias. Rapaziada, ontem eu assisto muitos dos pós-jogos de mídia alternativa. Então lá do lado do Santos tem dois, ou na verdade três, ali, comunicadores que eu acompanho bastante, que é o Noronha, o HB Santos e a Isabel. E a Isabel, ela fez um pequeno desabafo no vídeo dela a respeito do nível da competição. E eu queria compartilhar esse desabafo com vocês e depois argumentar um pouco em cima. Se liga! E inicialmente eu não tenho como começar esse vídeo falando do jogo, eu tenho que falar da transmissão. Eu tenho Vivo aqui em casa, então eu não tenho Net, eu não tenho Sky, e o jogo não passou em mais nenhum outro lugar. Eu acho que, assim, a gente precisa pontuar o quanto absurdo é eles cobrarem por esse streaming, por esse pacote, 40 reais. Isso é podre. Você impedir o torcedor que fica esperando tanto tempo pra ter uma oportunidade de Libertadores, pra conseguir assistir o seu time, e você cobrar 40 reais? E assim, eu, como muita gente daí, assistiu por... né? De fato, rapaziada, eu acho que cobrar... pra quem assistiu lá no canal, lá da Comebol, cobrar 40 reais por uma transmissão é sim um absurdo, é sim fora do comum e desrespeitoso com o torcedor que, obviamente, vai acabar pagando esse valor que, teoricamente, era o valor que ele pagaria no ingresso, certo? Mas o que gera revolta nessa questão aí do torcedor cientista, uma é o preço, e também eu acho abusivo pra uma transmissão, cerca de 40 reais, mas não só o preço, o nível da transmissão. Fernando, como que vai ser o nível da transmissão de Palmeiras e Bolívar? Veja só, a equipe do SBT, ela preparou aí alguns profissionais, o Ricardo Rocha, o excelente profissional, o Mauro Betting, na narração, o Théo José, e também aí, como repórter de campo, o André Galvão. Eu acho que é uma equipe ok, é muito melhor, inclusive, do que a gente vê na Globo. Só que a gente tem que colocar em mente que é muito novo ainda, nem tô falando o caso aí da transmissão e do preço cobrado, e que, pra mim, as críticas da Isabel, ela tem fundamento, mas eu tô dizendo hoje, torcedor palmeirense, o que vai ver no SBT. A gente tem que entender que o SBT sabe fazer, sim, porque já fez futebol, mas é o novo. Se a gente briga pela abertura de mercado, se a gente briga pra o fim da Globo, que inclusive, mano, que vídeo incrível pra gente ver o que virou o youtuber e mídia alternativa. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. A gente tem que também abrir mão de certas regalias, né, que a gente vê na Globo. Ah, o show de transmissão, o show de imagem, o show de câmera. O que adianta ter esse show todo, se na hora que a gente precisa de uma repetição, de um lance em prol do Palmeiras ou contra o Palmeiras, muitas vezes nem reprisavam. Do que adianta? Do que adianta esse show de transmissão, do ângulo da câmera atrás do gol? É necessário? Então vamos ver. Hoje eu pretendo fazer uma análise do jogo, e não só do jogo, mas também do que a gente vai ver aí dessa nova casa da Libertadores, que é o SBT. Agora, na questão do valor, eu acho abusivo, porque eles têm total ciência que o torcedor pagaria o ingresso. E como não tem o ingresso, vai pagar pra ver pelo streaming. Eu acho absurdo esse preço. Queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. A gente vai chegar agora na parte tática e depois a gente vai chegar numa situação inusitada do GE. Vamos pra parte tática primeiro. Bruno Henrique Ramírez por conta da lesão do Patrick de Paula. Não estou falando que o Luxemburgo vai colocar a campo os dois jogadores, mas se colocar, primeira coisa, um jogo que passa a ser over, no meu ponto de vista, vai passar a ser under. Então o que seria under e over? A gente tem um curso aí, pra você que quer ganhar dinheiro com futebol, eu estou deixando na descrição pra você entender melhor essas situações, tá? De under e over. Mas seria um jogo que tem tudo pra ter muitos gols, assim como foi o jogo do Atlético Paranaense Jorge Wilsterman, pode ter poucos gols. E aí depois não adianta colocar na conta da altitude, porque se a gente entrar, por exemplo, tá? Com Ramírez, Bruno Henrique e Zé Rafael, rapaz, vai dar o segundo tempo, esses jogadores vão estar com a língua desse tamanho de fora, e o Palmeiras pode ir de favorito ao jogo pra um jogo, mais um jogo nível de futebol brasileiro. A real é que o Palmeiras vai enfrentar uma altitude, você tem que olhar pro seu banco de reservas e entender, opa, peraí, eu tenho jogadores mais leves, eu tenho jogadores mais capazes de enfrentar essa altitude. Então tudo bem começar até a partida, eu não começaria a partida com Ramírez e Bruno Henrique. Aliás, o Palmeiras deve perder intensidade no segundo tempo, e isso é histórico na Libertadores. A gente já enfrentou vários times, a gente já enfrentou aí o próprio The Strongest, a gente já enfrentou o próprio Jorge Wilsterman, e a gente já conhece o que é jogar numa altitude. Principalmente o Luxemburgo, ele já sabe o que é isso, já deve ter enfrentado isso até em seleção brasileira contra a Bolívia, não tenho certeza, mas deve, e já conhece essa situação da altitude. Então, obviamente a gente vai cair de produção na segunda etapa, mas tem que saber mexer, não adianta você ter as substituições e não saber tornar o seu time mais agradável. E tornar o seu time mais agradável, a gente tem que entender que esse adversário tá parado, vai numa 4-2-4, abre dois pontas, e agora sim, é jogo pra você deixar o time da casa meio à vontade, que eles vão vir tentar fazer uma pressão inicial e tomar eles no contra-ataque. Eu acho mais inteligente do que compor o nosso meio campo, travar o nosso time no 4-5-1, porque é o que acontece com o Palmeiras, e de repente, né, o jogo ficar de novo moroso, igual o que a gente vê no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que o jogo de hoje vai ser um jogo pra mais gols, ou seja, mais de três gols, ou se você acha que vai ser um jogo pra menos gols. Comenta o que você acha, a real é que o futebol boliviano está parado, o futebol argentino está parado. Essas equipes, elas estão num nível de atuação muito abaixo do que já apresentam. Então é meio que obrigação do Palmeiras, mesmo com altitude, mesmo com desfalques, vencer bem essa equipe do Bolívar e carimbar aí, né, a nossa presença na Libertadores. Pelo lado do Flamengo, jogo incrível de se acompanhar, né? A gente tem aí, todo mundo sabe do apelo, né, que o torcedor brasileiro tem pelo Miguel Angel Ramirez, e aí tem essa situação do Flamengo que ainda não decolou, vem de uma derrota importante, vai ser interessante também. Todas essas análises complementares você encontra no Não Importa o Que Digam. Se você quiser, segue lá o canal no YouTube, Não Importa o Que Digam, é o nosso canal de transmissões ao vivo. E agora falando a respeito do GE, os caras lançaram um vídeo e lançaram uma plataforma onde você, criador de conteúdo, pode baixar até 3 minutos, tá, dos vídeos, dando os devidos créditos. Só aí pra exemplificar, se liga. Like, aquele comentário, sem ódio, ou com ódio, né, sei lá, faz o que você quiser. Tô muito youtuber, hein? Aqui vocês vão encontrar o melhor do futebol brasileiro. Ficou meio vago, né? Ô, Escobar, dá pra falar exatamente o que vai ter por aqui? Eu não tenho nada a ver com isso não, hein? Coisa boa. Assim que acabarem as partidas, você já vai ter aqui os melhores momentos dos jogos. Todos os jogos. Acabou o jogo, o vídeo tá no ar. Senta o dedo no FC. Também teremos entrevistas, conteúdos exclusivos. Em breve, mais detalhes. Aguardem. E pra você que curte os nossos vídeos e é produtor de conteúdo, atenção, o GE vai criar uma plataforma com os vídeos dos melhores momentos pra você baixar e usar. Show? Tudo de graça! O patrão ficou maluco! Então, chega de filmar a tela da TV, capturar a tela do celular e outras coisas que eu sei que você fazia. Então, rapaziada, você vê aí, né? Hoje nós estamos em 2020 numa sinalização de abertura de mercado com a Globo não transmitindo a Libertadores e agora a plataforma deles aqui no YouTube disponibilizando para os youtubers, para os criadores de conteúdo três minutos para utilizar. Então, assim, agora, Globo, agora que você perdeu força, você está olhando para o criador de conteúdo, inclusive fazendo brincadeirinha, como se a gente apresentasse o vídeo feito palhaço e, na verdade, o nosso trabalho desenvolvido aqui na plataforma ele é muito sério. Agora você quer oferecer as imagens dos jogos para canais aí que criam melhores momentos e análises? Agora? Agora você olha para o YouTube como uma ferramenta interessante? Você, Globo, está fazendo exatamente o que os clubes brasileiros fazem. Utilizam a base quando tudo está dando errado. Mas você deveria ter feito isso antes. Você deveria ter feito isso um pouco antes. E, enfim, vai ter criador de conteúdo, vai ter também muitos youtubers que vão utilizar disso aí para enriquecer o canal. Eu acho muito positivo, mas poderiam ter feito isso antes, né? Quando realmente monopolizavam tudo, aí vocês não pensavam em dividir as imagens. Pelo contrário, você usava 10 segundos, vocês tomavam toda a receita do vídeo para vocês, né? Então, assim, é curioso essa questão de proximidade nesse momento. Queria saber também a sua opinião a respeito disso. Comenta aqui embaixo, rapaziada, pré-jogo lá no canal, não importa o que digam, sempre 45 minutos antes da partida, começa o nosso pré-jogo. Vamos para o jogo pós-jogo aqui no canal Insta Verde. Tamo junto, até a próxima e valeu, pessoal!